solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar a pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por tempo indeterminado. Estão reabertos os trabalhos. A primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Com a palavra o deputado Tadeu, para proceder o seu parecer final de redação, uma vez que, anteriormente, já foram distribuídos os projetos. Presidente, o projeto de lei de autoridade do governador do Estado que aprova o plano estadual de educação e da outra presença foi aprovado no segundo turno, substitutivo número 1, ao vencido no primeiro turno. E, da mesma forma, o projeto de lei nº 5.407, de 2018, do governador Fernando Pimentel, que fixa os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Também, os pareceres contêm a redação final das proposições de acordo com o texto da matéria aprovada durante a administração. Esse é o meu parecer. Bem, colocamos em discussão e votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Estou avocando a relatoria. Projeto de lei 15.016, 4.067, 4.096, 4.164, 4407, 46.11, 46.30, 47.01, 47.18, 47.87, 47.89, 48.40, 48.89, 48.91, todos 2.017, 4.900, 49.17, 49.23, 49.32, 49.44, 49.55, 49.59, 49.62, 49.893, 49.993, 49.998, 5.025, 5.028, 5.033, 5.044, o PL 5.071, 5.080, 5.082, 5.088, 5.093, 5.102, 5.122, o PL 5.124, 5.138, 5.139, 5.143, 5.148, 5.158, 5.166, 5.193, o PL 5.201, 5.216, 5.212, 5.224, 5.231, PL 5.246, 5.259, PL 5.262, PL 5.263, PL 5.281, 5.283, 5.287, PL 5.300, 5.308, 5.312, 5.312, 5.318, todos de utilidade pública e outros dando denominações. Em discussão, os pareceres, uma vez que o meu parecer contém a redação final das proposições de acordo com o texto da matéria aprovada durante a sua tramitação. Em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Bem cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, na terça-feira, às 14 horas e 30 minutos e levanta-se o trabalho. Só.